Olá amigos, bem-vindos ao canal Programas Sociais com vocês. Estou de volta. Para quem não conhece, eu sou o Lopes e quero falar sobre perícia médica. Isso mesmo, perícia médica a partir de novembro, dia 3 de novembro, nós teremos aí um avanço. A Previdência Social irá fazer essas perícias online, tá? Eu trago todos os detalhes nesse vídeo e peço para você assistir o vídeo até o final, ok? Aproveite aí para se inscrever no canal, deixar seus comentários e também compartilhar os vídeos em redes sociais, ok gente? Vem comigo, eu trago todos os detalhes nesse vídeo aqui, eu quero que você assista aqui, ok? Bom pessoal, a Previdência confirma a perícia médica online para 3 de novembro, tá? Só que nós temos um projeto piloto, tá? Onde ele será implantado a partir do dia 3 de novembro, tá? A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho confirma essa data, né? Que é dia 3 de novembro para o início desse projeto e para realizar aí perícias médicas do INSS online, tá? Com isso, segurados que precisam aí do auxílio doença não precisarão ir até uma agência previdenciária para fazer exame médico e garantir o seu benefício, tá? Em nota aí, a Subsecretaria de Perícia Médica Federal e o INSS estão trabalhando para desenvolver todos os procedimentos desse projeto piloto e colocar em atividade a partir do dia 3 de novembro, ok? Então, nós temos aí um projeto já em andamento e com certeza irá funcionar. Existe algumas, é... 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 por parte de médicos, né? Eles estão aí com alguns problemas, mas com certeza aí o governo irá, né... é... ajustar tudo isso e teremos aí um atendimento online a partir do dia 3 de novembro, caso o projeto seja aí confirmado, né... e também publicado no diário oficial, ok? Essa é a notícia que eu tenho, uma notícia pequena, mas é uma notícia muito importante e verdadeira, né, gente? Então, eu espero que você tenha gostado e assista o nosso vídeo aí até o final, deixe seus comentários, né? Não esqueça de deixar seus comentários e eu volto com mais um vídeo aqui para vocês aí no início da semana. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.